Olá, tudo bom? Que bom ter você de novo para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Hoje já é quarta-feira e nós vamos estudar sobre o seguinte tema, algo novo. E se for possível, eu queria convidar você a pegar sua Bíblia no Salmo capítulo 51, que é o Salmo que Davi escreveu após cometer o seu pecado de adutério com Batseba e de assassinato com Urias o Etel. Olha algumas partes interessantes desse capítulo. No verso 1, Davi escreve assim, Compadeste de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, mas abaixo ele pede, apaga as minhas transgressões. No verso 2, ele diz, Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. No verso 4, ele diz, Pequei contra ti, fiz o que é mal perante os teus olhos. No verso 7, ele diz, Purifica-me com o essopo, mas abaixo ele diz, Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. No verso 9, ele pede, Apaga todas as minhas iniquidades. E finalmente o verso 10, que é o verso mais conhecido. Davi diz assim, Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse capítulo, ele é maravilhoso porque ele nos ensina que em Deus há a possibilidade de uma nova vida, de um novo começo, de um novo coração, inclusive. Foi isso que Deus fez com Davi. É interessante que lá no livro de Atos, Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. E essa sentença é dita pelo próprio Deus e tem um detalhe. É dita depois de Davi ter vivido essa experiência complexa de pecado. Por que mesmo após a pecar, Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus? Por algo muito simples. Embora Davi tenha caído, ele não permaneceu no chão. Ele se levantou, ele se agarrou à graça do Senhor Jesus e ele clamou por um novo coração. Ele clamou por uma nova vida e Deus atendeu a sua oração. Lhe deu um novo coração, lhe deu um novo espírito, lhe deu uma nova oportunidade. E ele caminhou assim ao lado do Senhor nosso Deus. É interessante que a palavra hebraica para criar um novo coração, ela é uma palavra de uma ação que apenas Deus pode fazer. É por isso que o descanso para a sua alma, a paz do coração, você não consegue sozinho. Você precisa de Deus. Quando nós lembramos de Adão e Eva, após o seu primeiro pecado, eles se esconderam de Deus. Davi nos ensina a fazer algo diferente, a ir até Deus, buscar o perdão, clamar pela purificação e ter a certeza que pelo sangue e pelos méritos de Cristo Jesus, nós teremos o perdão, a nova chance, a nova vida, um novo começo. Como diz uma música dos arautos do rei, Deus faz tudo novo, de novo. E ele pode fazer isso por você. Vamos orar? Amém. Amém.